O paciente chegou com 30 minutos de atraso, pedi pra remarcar, ele saiu xingando, mas voltou. Vai ser uma exceção que eu vou responder pra psiquiatra, psicólogo, porque a pessoa de fato pode ter um problema, né? Pisco, um problema emocional, xingar, enfim. Se não for essa exceção, o que eu faria nesse caso que reclamou dos 30 minutos de atraso? Eu tenho um posicionamento muito forte, eu indico isso muito pra vocês. Eu já falei aqui, várias vezes no meu canal, que, cara, cumpra um horário. E se a pessoa chegar atrasada, o outro chegou atrasado, o outro chegou atrasado e vai atrasando sua agenda. Você vai falar, olha, eu não vou poder te atender porque eu não vou te dar o atendimento completo e do nível que você merece. Eu preciso de uma hora, uma hora e meia com você. Então eu não faria essa injustiça de te atender atropelando o seu atendimento e te atender pela metade. Então vamos remarcar? A gente pode remarcar já, eu te encaixo aqui na semana que vem ou na outra, mas eu quero fazer esse atendimento direito, a sua saúde. Aí a pessoa, quando escuta isso, fica, ai, desculpa que eu trazei, tem razão, não sei o que, e remarca, tá? Então, é muito importante você não ficar cedendo, cedendo pra todo mundo que atrasa e atendendo, porque acontece isso, tá? Você tem que deixar pra pessoa muito claro que você tá tendo essa atitude porque é melhor pra ela, não é que é melhor pra você. Se eu pudesse resolver o seu problema, beleza, eu te atendi, mas não vai ser melhor pra você, eu não vou te dar o atendimento com excelência como você merece, como eu dou pra todos os meus pacientes.